Querem ganhar esse emote aqui do grupo de K-pop NCT 127? Então bora lá, lembrando que é só até o dia 23 de março, tá galera? Então tá entrando aqui, gente, nesse mapa, ó, mundo NCT 127, tá? Link do mapa na descrição. E aqui, gente, tem vários itens grátis, certo? E vai até dia 23 de março, depois não dá mais pra pegar. Tô mostrando pra vocês os itens, ó, esse aqui eu já peguei, já tem aqui. Tô deixando na descrição também como pegar esse óculos aqui, né? E essa tiarinha que eu já mostrei aqui no canal, tá? E a gente vai pegar agora, eu, se eu não me engano, é esse daqui, ó, esse emote, tá? Então bora lá. E, ó, ele custa Robux, mas eu tô ensinando como ganha, tipo, gratuitamente. Vamos tá começando aqui? Nós precisamos achar alguns NPCs, eu tô mostrando a localização pra vocês. O primeiro, ó, eu tô mostrando pra vocês quais são, né, também aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Vem nessas cartinhas aqui, ó, tão aqui. Nós precisamos tá encontrando todas essas cartinhas aqui, ó, do A e O, tá? Então bora lá. Ó, a gente tá ali, né, a gente tá aqui no começo. Aí vocês vêm reto, corre, 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 ó. Vem aqui pra direita e tá o primeiro aqui, ó. Já aperta E, interage com ele. Clica na tela, já era. Pegamos o primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Opa! O que apareceu? Meu Deus! Apareceu aqui, tá? Ó, apareceu a fotinha dele aqui, beleza? Então é só fazer isso, galera. Eu tô mostrando a localização de cada um pra vocês aqui. Então o primeiro tá aqui. O segundo, galera, tá aqui, ó. Vem pra frente. Tá, corre aqui, ó. E aperta E. Tá bem aqui, tá? Perto da piscina. Clica na tela. Já era. Agora vocês vão montar vindo pra cá, ó. Né? Em direção a esse negócio aqui. Vem pra cá. Então tá subindo essa escada. Sobe aqui, ó. Corre aqui. Sobe tudinho. Deixa eu ver aqui pra vocês. Não é ali em cima. Vocês vêm aqui pra esquerda, ó. Vem pra esquerda. Corre pra cá. Tá olhando aqui. Ó, vem. Segue pra cá. Cadê? É que são vários, né? Então florzinha fica um pouco perdida aqui, ó. Vem aqui. Segue aqui, ó. Deixa eu ver se não tem nenhuma aqui. Aqui atrás, ó. Então vocês subiram a escadaria aqui, gente? Já tem uma aqui, ó. A direita, tá? Aperta E. E pronto. Pegamos aí o terceiro. Eu tô aqui com o chat de voz. Deixa eu desligar isso aqui, gente. Porque, né? Tudo bom. Eu cliquei. Acho que é errado aqui em algum lugar. Todo mundo ouvir, né? Sobre isso. Aí, ó. Vocês continuam, tá? Vai pra frente. Vem aqui. E, ó. Vocês podem estar subindo aqui. Onde o menino tá pulando aqui. Vamos dar um jeito de subir aqui. E pulamos aqui. E tá aqui em cima, né? O quarto. Pronto, ó. Clica na tela. É bem rapidinho, galera. Não tem segredo. Mas aqui deixa eu mostrar pra vocês. A gente já pegou aqui quatro, tá? Falta aí mais cinco. Então bora lá. Então, ó. Vocês não estão atravessando esse negócio aqui, ó. A gente tá aqui, né? A gente pegou aqui o quarto. Vem aqui, ó. Eu sugiro que vocês vão no trava do shift, tá? E tá aqui o quinto, ó. Aperta E. Pode clicar na tela. Pronto. Pegamos o quinto. O sexto, galera. Pegou aqui, ó. Vamos seguir reto. Tá? Vocês vêm aqui, ó. Vem por aqui. Vocês não estão pulando aqui, ó. Pula aqui, pula. Ai, não. Bom, vocês podem estar subindo por aqui, tá? Se cair igual eu, né? E tá aqui o sétimo. É o sétimo, gente. Deixa eu ver aqui. Eu já não me perdi nas contas, tá? Clica aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sexto. Então a gente pegou seis. Falta aí, né? Só três. Ah, ó. Pegou aqui, galera. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó. Vem reiniciar, tá? Pronto. Aí, eles vão estar vindo pra cá, ó. Onde é que a gente tá no início de novo, tá? Vem aqui pra esquerda. Vão subir essa escadaria aqui, ó. Tá? Da esquerda. Vem por aqui. Ó. E tem um aqui, tá? Ó, galera. Chegou aqui. Vocês pulam com cuidado em cima dessa bandeirinha. Tá? Pode ser aqui em cima mesmo, assim, ó. Vão pular pra cá. Assim, ó. Tá? E tá aqui, né? Acho que agora é o sétimo. Deixa eu ver aqui. Quanto que a gente já pegou. O Jaiun. Não sei falar o nome deles. Clica aqui, ó. Então agora só falta dois, tá? Ok. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue voltar pra lá. Se não conseguir, galera, vai ter que voltar ali pra escadinha, ó. Então, enfim. Vamos dar a volta aqui pra escadinha de novo. Corre por aqui, ó. Sobe. Vem aqui, né? Contornando. E vamos vir pra cá. É pra cá que vocês vão estar subindo essa escada aqui, ó. Sobe aqui. Sobe aqui de novo. E tá aqui, né? O oitavo. Aperta E. E pronto. Agora falta um. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão seguir aqui. Ai, meu. Não dá pra clicar na tela. Então, vocês vão estar seguindo aqui. Vamos fazer esse parkourzinho aqui. Cuidado, tá? Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Ai, quase morri. Ai, aqui, galera. Vocês vêm aqui, ó. E vai estar jogando vocês pra cá. Vocês seguem reto pra frente, tá? Segue, segue, segue. E tá aqui o último. Ó. Fala com ele. Pode clicar na tela. Pronto. Ganhamos aqui, ó. O emblema E.O.Item, né? Que é um emote gratuito. Então, gente. Vocês têm até o dia 23 de março, tá? Pra estar pegando. Depois não dá mais pra pegar. Então, corre. Depois não adianta falar. Ah, a flor é mentirosa. Não é mentirosa, não. Vocês têm um tempo aí pra pegar, tá bom? Ó, galera. E tá aqui no meu inventário, né? Dança I.O. N.C.T. 127, tá? Então, aí, ó. Tá aqui na animações. Se vem animações, vem em emote. Que vai estar aparecendo aqui pra vocês, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.